Como que vós? Chorarei, meu triste feio, que em tão dura paixão me sepultou, que o ar não seja dor, que me deixou tempo. Que me deixou tanto, meu bem desenganado, meu bem desenganado. E tristeza, uma alegria do passado, uma alegria do passado. Como que vós? Chorarei, meu triste feio. Chorarei, meu triste feio. Música 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 Música